Por força da FNE, por força de todos nós, o nosso direito de faltar 15 horas anuais está aqui hoje neste grande plenário nacional. E são os professores que tiveram coragem de dizer no seu agrupamento, eu vou, eu vou faltar, é um direito meu, tenho 15 horas por ano e eu vou estar naquele plenário. Eu vou estar lá para ouvir, eu vou estar lá para falar, eu vou estar lá para tomar posição. Muitos talvez não tenham tido essa coragem, muitos não tiveram possibilidade de estar presente, mas a todos os que aqui estão hoje, eu com toda a satisfação saúdo muito especialmente. Estamos aqui hoje para ouvir, para falar, para refletir, para tomar posições. E a ordem de trabalhos era clara, tomar posição sobre descongelamento de carreiras, progressão, obviamente, organização do tempo letivo, sobrecarga de trabalho, obviamente, regime excepcional de aposentação, revisão do regime de concursos. É uma vergonha o que aconteceu este ano e já aqui foi dito, mas para além do que aconteceu este ano, é uma vergonha termos professores com 20 anos de serviço colocados a 270 quilómetros de casa. É uma vergonha e nós todos os anos lutamos para que haja concursos em que a graduação profissional seja o fator fundamental. No presente, o que nós temos e que todos os dias ouvimos dizer é, estou cansada, estou exausto, estou doente, física e mentalmente. A escola é, para muitos, uma coisa terrível de trabalho, de ambiente, de quilómetros feitos diariamente. Mas também nos perguntamos, os professores estão acomodados? Hoje foi aqui dito por um colega que está com vontade de desistir. E eu digo, até porque a memória, a nossa memória, deve de vez em quando ser relembrada e é disso que se faz história. E eu pergunto, 8 de março de 2008, alguém se lembra do que é que aconteceu? 100 mil professores na rua. 8 de novembro de 2008, 120 mil professores na rua. Tenho aqui uma frase que ontem fui novamente ler e que diz, no próximo dia 3 de dezembro, vamos realizar a maior greve de sempre de todos os professores portugueses. João Dias da Silva. Um comunicado, mas não é no próximo dia 3 de dezembro. Isto foi no dia 3 de dezembro de 2008. Uma das maiores greves de sempre. E nós hoje perguntamos-nos o que é que se passa com os professores, porque aquilo que nós tínhamos com a Maria de Lourdes Rodrigues, temos agora muito pior. Muito pior.